PEDEM-nos que calculemos a raiz quadrada de 100. Vou escrever isto maior. A raiz quadrada, este sinal grande que parece um visto, de 100. Quando vemos isto assim, a raiz quadrada significa o número positivo que ao quadrado dá o número que está dentro do sinal. Se conhecerem números negativos, saberão que também há um número negativo que ao quadrado dá o número que está dentro do sinal. No entanto, quando nos aparece só este símbolo, a raiz quadrada significa o número positivo que ao quadrado dá o número que está dentro do sinal. Pensemos no que isto quer dizer. PEDEM-nos que calculemos o número positivo que quando multiplicado por si mesmo dá 100. Que número é que multiplicado por si mesmo dá 100? Vejamos. Se multiplicar 9 por si mesmo dá apenas 81. Se multiplicar 10 por si mesmo dá 100. Então isto é igual a... Vamos escrever assim. Normalmente podemos saltar este passo. Isto é a raiz quadrada de... E em vez de escrevermos 100, 100 é o mesmo que 10 vezes 10. Já sabemos, a raiz quadrada de um número positivo a multiplicar por si mesmo é esse mesmo número. Isto é igual a 10. Então a raiz quadrada de 100 é 10. Outra forma de escrevermos esta mesma verdade é 10 ao quadrado, que é igual a 10 vezes 10. É igual a 100. E a 30. ... Perseímos. A 14. A 14. A 14. A 18. Abertura